Fala galera, beleza? Professor Marcelo Galdino na área. Para passar algumas dicas para vocês, que eu tenho um vídeo aí no canal. Cara, eu nem sei quantas mil visualizações tem, é muita. Quando eu fiz meu tatame, porque eu por ter pesquisado muito e não ter encontrado nenhum vídeo explicando bem detalhado, eu decidi fazer do meu. Desde espalhar raspa e tal, madeiramento que usa os parafusos, como que fura e tal. Só que mesmo assim, eu ainda deixei a desejar um pouco no quesito de esticar a lona. Dá uma filmada no nosso tatame aí, princesa. Olha aí como é bem esticadinho. Então, muitas pessoas, e até um professor que se chama Alexandre Maduro me mandou mensagem ontem. Muitos professores que estão montando seus tatames me mandam mensagem direto pedindo essas dicas de como esticar a lona. Então, eu resolvi fazer o vídeo, porque aí, por exemplo, igual o professor Alexandre Maduro, se não me faz memória, ele é do Rio de Janeiro. Então, eu já vou ajudar ele e todos vocês aí, cara, e o preço que a galera falou para montar o tatame aí é caro, ele me falou, é bem caro. Vocês vão ver que não tem mistério. Olha só, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é a seguinte. Por exemplo, o meu tatame, essa é a maior parede que tem. E o tatame é colado na parede. Quando é colado na parede, é mais difícil. Quando não é, cara, é, como diz aqui na nossa região, mão mão com açúcar. Então, eu vou escolher a parede que é mais difícil, ou seja, a parte que é mais difícil, que é onde tem parede, e é o maior que eu vou colocar. O detalhe, que é igual aqui, para a gente colocar aqui. Aí, eu começo no canto e tenho que ter pelo menos duas pessoas esticando ela para mim e puxando para cá. Esse não é tão difícil. Vou colocando todinho, parafusando, tá? Até chegar lá no final, com ela bem esticadinha. Aí, depois, olha, princesa de lá. O de lá é livre, não tem parede. Certo? Então, olha para cá, princesa. Então, eu não vou pôr aquele lá, eu vou pôr esse primeiro. Aí, eu vim, instalei esse aqui todo. Peguei daqui e vim até aqui. Soitinho. Depois que eu terminei aqui, aí eu fui lá onde é mais fácil, que é o último. Onde é mais fácil, é o último. Ali é de boa. E fui lá. Aí, a gente vai indo. Esticando, esticando e depois volta de cá, até chegar na última. Beleza? Mas, como esticar essa lona? Eu confesso para vocês que quando eu instalei, não ficou assim. Quando eu instalei, não ficou muito bom, porque instalou eu, meu esposo e meu filho. O Thiago, na época, ainda era bem novo, cara. Eu não tinha força para puxar. Minha esposa também não tem tanta força, né? Eu tinha que ficar controlando a distância dos parafusos e furando para o parafusar dele. Então, não ficou tão bom. Depois, eu chamei três alunos e uns caba mais forte. Aí, como é que nós fazíamos dois alunos? Por exemplo, aqui já está colocado. Eu vou colocar do lado de lá. Então, dois alunos vinham com o rodo. Um do lado do outro, assim. Você repara, princesa, chega perto aqui para eles verem. A minha lona está esticada, mas mesmo assim, está vendo ela engiando aí? Isso é porque ela já está esticada. Se ela não estivesse esticada, vocês iam ver engiar muito mais. Aí, vai levando, vai levando, vai levando, até chegar lá na parede. Só que lá na parede, quando chegar, aí o que tinha aqui? Aqui tinha eu com a parafusar dele, esperando. E tinha um outro cara. Aqui a lona está dobrada. Aqui ela está dobrada. Aqui até soltou a cola. Então, aí aqui tinha outro cara puxando a lona aqui para cima. O cara vinha com o rodo, vinha com o rodo, vinha com o rodo até aqui. E o outro puxando para cima. Quando chegava aqui, que não tinha mais o que puxar, aí eu já estava com a parafusadeira esperando. Parafusava aqui. Aí, aqui é o seguinte. Aqui que já está descolado, eu vou mostrar. O caibro está aqui embaixo. O caibro está aqui embaixo. Eu passei a ripa por cima do... Perdão. A lona por cima do caibro e coloquei a ripa. Tá? Por quê? Porque se você colocar a lona sem a ripa e parafusar a lona, vai cortar depois. Desse jeito, a lona não corta, porque ela fica prensada entre o caibro e a ripa. Aí eu parafuso os dois aqui, ó. E deixo sobrando um pedaço que é para dobrar depois. Você vê, eu nem sabia que aqui estava descolado. Estou fazendo o vídeo agora e vi. A cola é muito boa. Provavelmente, no dia de colar, eu dei algum vacilo aqui. Porque eu acho que não tem nenhum outro lugar solto. Tá? Então, galera, o macete é esse. Você pode usar o rodo igual eu falei. E você pode usar assim, ó. Também funciona. Vocês vão ver aqui que também funciona. Desse jeito aqui, ó. Aqui ela está muito bem esticada, ó. Pode ir assim. Ó. Ó, aqui ela já está engiando. Está vendo, ó? Ó. E aí vai até lá. Ou até o local que você quer esticar. Você vai desse jeito, empurrando o capo do rodo. Ou empurrando o rodo normal, como eu fiz antes. Então, resumindo. Se você tiver duas pessoas para vir com o rodo. Certo? Uma pessoa para ficar puxando a ponta. E você para parafusar. Esse é o macete. Vai ficar top. Vocês viram que a minha é bem esticadinha. Então, na primeira vez, era só eu, minha esposa e meu filho. Então, a gente não conseguiu deixar bem legal. E depois que eu chamei três alunos. Aí dois vinham com o rodo. Um ficava puxando e eu parafusando. Então, lembra de sempre deixar a parte mais fácil por último. Que aí, no caso, depois eu vim por aqui. E o último que eu coloquei foi lá. Por que que lá é mais fácil? Porque não tem parede. Olha aqui onde não tem parede. Onde não tem parede, o cara fica daqui de fora puxando a lona. Aí o que que acontece? Não está aqui o caibre? Como que os caras faziam? Eles faziam assim. Apoiavam os pés no caibre. Puxava a lona para mim. E eu parafusava. Aí ele vinha para cá. Puxava a lona para mim. E eu parafusava. Ele vinha para cá. Puxava. E eu parafusava. Então, onde não tem parede é fácil. O mais difícil é só onde tem parede. Mas se vocês usarem o rodo, igual eu expliquei aqui, não vai ter mistério. Beleza? Espero ter ajudado. E mesmo assim, se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem e detalhe, viu? Que muita gente me pergunta. Professor, aonde o senhor comprou a sua lona? Eu comprei minha lona. O nome do vendedor. O cara fiz até amizade com ele. Tão gente boa que o cara é. É o Douglas. A empresa que o Douglas trabalha, eles fabricam a lona, certo? E vendem. Então, cara, eu pesquisei demais e o preço deles é imbatível. Por quê? Porque eles fabricam e repassam para as outras empresas. Tem muitas empresas aí, lógico que eu não vou citar o nome, que vendem, só que eles revendem a lona deles. É Dualtex o nome da empresa. Você pode digitar no Google. Se quiser me mandar mensagem, eu te passo o contato pessoal do Douglas. Ele vai te atender. Tem muita gente aí que já comprou a lona deles através do vídeo que eu fiz. Aí os caras me perguntam. Pô, eu passo o contato do cara. O cara me atendeu bem. Fez um bom preço. Chegou antes do prazo a lona. Vocês estão vendo aí? Minha lona está perfeita, cara. Já está com... Acho que mais faz cinco anos que eu montei minha academia. Está aí perfeita. Então, estica legal. Porque dois motivos. Se você não esticar legal, além de ficar feio, fica feio. Quando o cara vai fazer uma força ali e tal, se a lona não estiver esticada, a raspa acaba saindo um pouco do lugar. E ela está esticadinha. Eu nunca tive esse problema da raspa sair do lugar e ficar aqui esgurro. Beleza? Tamo junto, galera. Pus.